Nas áreas plantadas no mês de janeiro, a colheita do milho safrinha em Mato Grosso do Sul começou na semana passada. Essas lavouras enfrentaram um longo período de estiagem durante a fase de desenvolvimento e o rendimento está abaixo do esperado. Este produtor colheu 40 dos 2 mil hectares que cultiva nesta temporada e, segundo ele, os mais de 40 dias sem chuva reduziram a produtividade pela metade. Nós estávamos esperando uns 90 sacos por hectare, estamos fazendo uma média, acredito eu, de 40, 50 sacos. Está saindo meio que... achamos que ia ser um pouco melhor e está sendo meio que complicado o negócio. A Associação dos Produtores de Soja, a AproSoja MS, estima que a produção de milho não deve ultrapassar as 7 milhões de toneladas devido ao clima. Uma redução de cerca de 30% em relação à projeção inicial, que era de 9 milhões e 500 mil toneladas. No estado, de acordo com o Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio, 40% de 1 milhão 740 mil hectares destinados à cultura foram semeados fora do calendário agrícola de risco climático. Agora é o frio que prejudica também a produção do cereal. Uma massa de ar polar fez despencar a temperatura. No último final de semana, em alguns municípios da região sul do estado, a sensação térmica ficou entre menos 5 e 1 grau. Houve a ocorrência de geada em 20 cidades. Ponta Porã foi uma das mais afetadas. No assentamento Itamaraty, 60% dos 5 mil hectares de milho foram atingidos. Nas áreas de baixada, você pode estar observando que a geada pegou mais. Nas áreas mais planas, não teve tanto afeto com a geada. Visualmente, não é só a folha que está comprometida. O enchimento de grão está comprometido também devido a essa geada que danificou bastante a planta. Seu Roberto perdeu quase a roça inteira de 35 hectares. As plantas ficaram cobertas de gelo. Passava a mão na folha, chegava a quebrar o gelo na folha de milho, de tão forte que foi a geada. O milho dessa fase aqui é 90% a 100% que acredito que esteja perdido. Não vou falar milho que já teve um estágio de secar, já que não perde tanto. Mas isso aqui é o carculho que 100% está perdido. A geada ainda queimou as folhas de parte dos 55 hectares de feijão do seu Jocelém. Ele deve começar a colher em 20 dias, mas já prevê uma quebra de 50% na safra. Aqui foi duas geadas. Uma para amanhecer de sábado, para amanhecer de domingo e de domingo para segunda. Essa foi a mais forte. Isso que sofreu bastante. Você pode ver que a parte de cima dele, o impacto das folhas foi muito forte. Mas tudo bem, é o tempo, a gente não tem que ficar brigando não. Contra a natureza a gente não se briga, a gente torna a fazer de novo.